Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir sua voz Preciso estar atento A todo movimento do céu Em direção a mim Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir sua voz Preciso estar atento A todo movimento do céu Em direção a mim Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Fala Senhor Fala Senhor Preciso ouvir tua voz Eis aqui o teu servo Fala no irmão Na palavra Senhor E no meu coração Fala no irmão 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 Fala no irmão